Olá, meus amores, tudo bem? Eu não morri! Eu passei muito, muito, muito mal essa semana, muita febre, muita dor no peito, muita tosse, é uma coisa muito chata, né? Sabe quando você acorda assim, toda suada, mas ao mesmo tempo tremendo de frio, tremendo de frio? Também pudera, né, gente? Aqui no Rio Grande do Sul, no Goro, nós estamos no inverno, só que hoje, por exemplo, hoje é dia 20 do 7 e ali fora tá um calorão, aqui dentro de casa tá frio, friozinho, tanto que eu tô com blazerzinha que não estou muito cheio de roupa hoje, mas assim, tem feito dias muito frio, extremamente frio, e tem feito dias, de repente, assim, calorão, então faz 4, 5 dias de frio e já começa a esquentar de novo, e aí o corpo da gente não resiste, né? E sábado passado eu pequei, sabe? Quase sempre eu lavo meu cabelo na água fria, quase nunca procuro lavar na água quente, e deixa secar natural, porque eu não gosto muito de secar o cabelo, e nunca me faz mal, porque eu sou uma pessoa cheia de saúde, nunca me faz mal. Só que sábado passado, uma semana atrás, eu resolvi, na hora do banho, porque eu tô no banho quentinha, lavar meu cabelo, certo? Lavei lá embaixo da chuveira, etc, saí de lá, tirei a toalha, pendurei, e o meu cabelo ficou molhado, eu pequei ele, e ele foi ficando natural. Tudo bem, eu tava dentro de casa, eu tava bem agasalhada, estava frio, mas eu achei que não, aliás, nem pensei, né? Na hora assim, nem pensei que pudesse dar em alguma coisa. Aí ele secou naturalmente, eu gravei um vídeo de noite daí com ele, e depois na hora, depois que ele seca, eu dou uma escovada nele, né? Daí até uma pessoa comentou no vídeo, inclusive, que o meu cabelo tava feio, com o meu cabelo precisava de corte, etc, e tal. Eu acho muito hilário isso tudo, gente. Eu acho bacana, eu acho muito bacana as pessoas não mentirem, serem sinceras, só que às vezes a sinceridade demais é algo que não ajuda em nada, entendeu? É melhor você ficar com a sua opinião para ti mesma, porque eu sou uma pessoa muito vivida, eu sou uma pessoa que observa muito o sentimento das outras pessoas e eu não gosto de machucar ninguém. Às vezes eu só acabo sendo obrigada a ser um pouquinho estúpida, porque as pessoas, às vezes, clicam num vídeo meu, a impressão que dá é que elas pausam no vídeo, leiam o título e perguntam embaixo o que foi que eu fiz, porque não é possível, porque tá tudo explicado no vídeo, e a pessoa pergunta o que foi que você fez. Aí muitas vezes vezes eu respondo, assisto o vídeo? Então parece assim que eu estou sendo rude, mas não, aí não estou sendo rude, porque está tudo explicadinha, né? Lá no vídeo, basta a pessoa assistir. Agora, se você tá assistindo um vídeo meu, você tá achando que o meu cabelo tá feio, nunca nada vai ser perfeito para todo mundo, nunca. Assim como houve vários elogios no mesmo vídeo, seu cabelo tá lindo, seu cabelo tá lindo, houve uma pessoa dizendo que o meu cabelo estava horrível e que eu precisava cortar. O cabelo loiro, quando não é bem escovado, ele dá, principalmente quando a gente deixa liso, né? Ele dá a impressão de que ele tá meio palha, assim, mas às vezes é só impressão, tem que ver pessoalmente, tocar o cabelo, aquela coisa só para ver se realmente é aquilo que tá. O meu cabelo tá lindo, maravilhoso, e eu não tenho do que reclamar, não tá precisando de cortes, tá tudo beleza. Mas não fugindo do assunto, já fugir, né? Eu quero hoje agradecer, então, ao carinho de todas as pessoas para comigo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só para meus inscritos, tá? É, para as pessoas que são minhas amigas, meus amigos aqui no canal, não precisa chegar a pessoas novas, porque é um bate-papo informal e eu sendo sincera, assim, mas não sendo indelicada com ninguém. Eu quero agradecer, eu quero mostrar agora para vocês a minha publicação essa semana, na qual eu estou contando que eu estava mal, eu ainda não estou bem, tá, gente? Então, resumindo, no sábado passado eu fiquei com o cabelo natural, secou natural, porque eu dei uma escovada, fiz um vídeo, gostar, e eu fui dormir. De madrugada eu já acordei com muita febre, muita febre, e assim eu passei domingo, delirando, segunda, terça, só quarta, que eu dei uma melhoradinha, mas mesmo assim, quarta, depois do meio-dia eu tive que ir para a cama de novo, e aí na quinta foi mais ou menos, ontem eu trabalhei normal, sexta-feira, tá, mas hoje eu sei que eu posso dizer, assim, que eu estou legal, assim, digamos que eu esteja ainda 10% ruim. Pode notar, assim, no meu jeito de falar, minha voz, que ainda não está 100%, mas não era pneumonia, tá, que eu até achei que fosse um quadro de pneumonia pela dor no peito e pela febre, mas não foi. Eu me tratei em casa mesmo, eu acredito muito nas ervas, nos chás, e cada um deu uma receitinha muito bacana. Então vamos lá, que eu vou agradecer agora a vocês lá onde eu escrevi e a resposta de cada um. Aqui, gente, então, eu estou no meu canal, estou no setor comunidade. Quando você clica em cima do nome do canal, que sempre está abaixo do vídeo, né, canal da pretinha, você vai entrar nessa página aqui, daí tem o início, tem os vídeos, tem as playlists, a comunidade, tem canais, outros canais que eu tenho e sobre, que é a história do meu canal. Então aqui é a comunidade onde eu publiquei o seguinte, olá minhas lindezas, tudo bem com vocês? Gente, eu estou de cama quatro dias, peguei uma gripe muito, muito forte, já estou desconfiando que é pneumonia, pois dói demais o peito, tenho febre alta, mas estou me tratando, odeio ir em médicos, odeio mesmo, viu gente? Não gravei vídeo para essa quarta, né, não teve vídeo essa semana toda e nem terá amanhã. Estou sem voz, mas nesse fim de terá, ok? Então tô eu aqui nesse fim de semana, né, desculpem gravando para vocês. Então aqui eu obtive 41 comentários e tem mais alguns aqui para revisão. Os comentários, eles não são publicados sem antes eu vir aqui na revisão, tá gente? E aprovar os comentários. Então eu tenho que clicar aqui, ó, para poder ir baixando os comentários para o público. Eu quero agradecer, então, o carinho da Fernanda Machado. Eu não vou ler a mensagem de todo mundo, tá gente? Porque senão é muita coisa, são muitas mensagens, mas a Fernanda Machado, beijo para você, meu amor. A Luzia Rodrigues também, muito obrigada, Luzia. Muitas pessoas deram uma receitinha para mim. A Sueli Gama, brigadão. A Má Macedo, muito obrigada, meu amor, também. A Lorenza Campos, ela não é aqui do Brasil. Muito obrigada, viu, Lorenza. Graças, graças, beços. Também temos aqui a Ana Bela, muito obrigada. Aparecida Mirras, Neuraci Chaves, Cleide Aparecida, muito obrigada, minha querida Leonilda Genova, ou Genova, muito obrigada, minha linda. Sandra Alves, também, obrigadão. Cristiane Gomes de Moura, obrigadão. Rosélia Pereira, muito obrigada. Minha amiguinha Cláudia Reis, muito obrigada. Vilma do Nascimento Gonçalves Mendes, muito obrigada, Vilma. Kelly Oliveira, beijos, obrigada, querida. Elisa Sepúlveda, muito obrigada. Bete Russo, muito, muito, muito obrigada, viu. Fátima Araújo, obrigada. Lucie Carneiro, obrigada. Naipais, Unipais, muito obrigada. Obrigada. Márcia Flor, muito obrigada também, viu. Alice Barbosa, obrigada. Maísa Cafari, obrigadão. Maria José, obrigadão pelo seu carinho. Andréia Barros, obrigada, Andréia. Rose Campos, obrigada, Rose. Edilma Trindade, muito obrigada. Sueli Bosco, muito obrigada. Vivi dos Cachos, muito obrigada, Vivi. Márcia Designer Hair, muito obrigada, Márcia. Poliana Alves dos Santos, muito obrigada, Poliana. Ilma Uchoa, muito obrigada. Adria Barros, muito obrigada. Minha querida Lindoneide, muito obrigada. Rosemary Ferraz, muito obrigada. Socorro Melo, muito obrigada. Cântaro Artesanato, muito obrigada, viu. Ao canal aí, Cântaro Artesanato. Ivone Gameleira, muito obrigada. Maria Kessia Andrade, muito, muito obrigada. Andréia Custódio, muito obrigada. Ingrid Danoso, obrigado, Ingrid. Leila Venance, obrigada, Leila. Ivone Cardoso, graças. Lini Sara, muito obrigada, Lini. Beijão. E assim vai, gente, muito obrigada mesmo. E eu acho, assim, que a gente só consegue prosseguir com esse carinho de todos vocês, viu. Porque se não fosse vocês, a gente não seria ninguém, a gente não conseguiria fazer o nosso trabalho. Então, hoje foi só um bate-papo, assim, bem bacana e até passar a minha experiência pra vocês, pra vocês não façam essas loucuras que eu fiz, né. Por exemplo, eu tô acostumada a lavar meu cabelo na água fria e sempre lavo e tá tudo bem. Tem uma saúde, assim, muito forte porque eu me cuido, eu como muito naturalmente, mais natural possível, sabe. Então, eu tenho uma alimentação boa, eu não tenho o costume de ficar tomando muitos remédios, não tenho uma saúde equilibrada. Só que daí naquele dia eu resolvi lavar meu cabelo lá no banho, na água quente, na água morna e depois eu deixei ele secar natural. Aí que foi o erro. Então, já que eu tomei banho na água quentinha, eu deveria ter secado ele com o secador na hora, né. Daí não teria acontecido isso. Mas aqui estou, ainda fanha, com um pouquinho de dor, mas já vou gravar agora em seguida um vídeo sensacional pra vocês explicando o que é e por que acontece o corte químico em nossos cabelos, tá ok? Beijo no coração e até já!